Você sabia que a farinha pode ser avaliada através de várias características que podem ser medidas e são relevantes para a qualidade de um produto final? Sabia disso? É muito complexo estar falando. Como é que assim a farinha pode ser medida? É, vai ser medida. A gente pode medir com a régua? Ou com metro, né? Não, você vai medir, na verdade, com uma balança muito precisa que vai colocar a quantidade necessária para cada tipo de farinha especial. Ah, que chique! Você sabia que isso... Mas a minha mãe, quando ela faz massinha, para a gente modelar, ela usa farinha. Ah, eu tinha ideia! Mas ela não mede com nada preciso, não. Não? Ela joga um tanto lá e pronto. A olho? A olho, não sei, o olho dela ela não joga lá não. Não, eu digo a olho quer dizer, sem colocar ali medidas claras. Ela vai pondo assim, conforme ela for achando. Ela põe clara de ovo, sim. Ai, meu Deus do céu, aqui tá difícil hoje. Eu falei sem aquelas medidas muito específicas. Presta atenção. Tá. Você sabia que para cada tipo de produto a gente tem que ter um tipo de farinha mais adequado? É mesmo, Suzy? Sem dúvida nenhuma. Como assim cada tipo de produto? Por exemplo... Você quer dizer que o bolo tem que ter uma farinha? Muito bem! O bolo não vai farinha, meu. Vai farinha, sim, senhor. Vai farinha no bolo? Lógico! Por isso que ele fica gostoso. E o biscoito também tem uma farinha especial, Suzy? Mas, Bob, você está me surpreendendo. O biscoito não vai farinha. Vai farinha, sim. Como assim vai farinha? Vai farinha no biscoito. Você está destruindo a minha noção de comida. Ô, Suzy. Diga. E o macarrão? Macarrão? Ah, não. Isso. Vai farinha. Que foi? Vai farinha no macarrão? Claro que sim, meu amor. Mas, Suzy, farinha faz massinha de modelar. Mas também faz outras massinhas para você comer e encher a sua barriguinha. E a pizza também vai farinha especial? Também vai farinha especial. Bolo, biscoito, massa, pães, tudo isso. E olha, o que foi, Teco? Suzy! O que foi? A massinha de modelar eu vou comer também, então. Ah, mas espera. Com as mãos bem lavadinhas, entendeu? E sabendo muito bem como você vai cozê-la, tá? Cozinhar. Entendeu? Cozinhar. Olha, presta atenção no que eu vou te falar. Você vai ver uma matéria maravilhosa com o nosso querido Leandro Barbosa, que vai mostrar uma inovação. Inovação e criatividade, tudo isso integrado para o sucesso de um produto maravilhoso. Esta é a proposta da fábrica Batistela, que justamente diante de muitos estudos, tem elaborado diversos tipos de farinhas especiais, que servem, olha, para doces, servem para salgados, servem para muitas coisas, dando um toque muito especial a qualquer receita. Nós vamos acompanhar isto com o nosso querido Leandro Barbosa, que ele teve o prazer, ele teve o prazer de ir até lá, e não só ir até lá. Vocês sabem o que aconteceu? O quê? Ele provou todos aqueles produtos! Eu já estou assustado, Suzy. Por quê? Você deu uma revertresse no meu mundo. Não, você vai adorar este mundo que eu vou te apresentar. Vamos assistir agora essa questão tão importante dos produtos com farinha especial. Vamos ver? Olha lá, Leandro! Olá, Suzy! Você gosta de comer iguarias, coisas gostosas? E de conhecer coisas novas, de descobrir curiosidades. Agora imagine só misturar tudo isso de uma vez só. Pois é, eu descobri uma fábrica de farinhas especiais para bolos, tortas, salgadinhos, doces, enfim, uma infinidade de coisas. Só que essas farinhas não são comuns. Elas são coloridas e têm sabores. Teco e Marcinho, vocês já viram farinhas coloridas alguma vez? Aposto que ficaram curiosos, né? Então venham descobrir esta novidade comigo. Laranja, verde, amarelo, vermelho. Cores nada comuns quando o assunto em questão é farinha. E não é só no campo visual que elas são diferentes. Essas farinhas têm sabores. Hortelã, morango, coco, abacaxi, laranja. Uma invenção estrangeira que está começando a ser produzida aqui no Brasil por esta indústria de alimentos, que fica em Itatiba, no interior de São Paulo. Nós fabricamos farinha para a indústria frigorífica. Produção de steaks, nuggets, barrinhas de carne. E para criança nunca tivemos nada. Aí surgiu a ideia de se fazer os coloridos, aonde agradar os olhos das crianças. E eles terem prazer em consumir um produto com cor. Com as jujubinhas, com os doces que eles adoram comer. E aí seria um produto salgado, um produto diferente para a alimentação das crianças. A primeira preocupação foi em ter corantes naturais. E não usar nada artificial. E as cores foram definidas pelos corantes naturais que nós dispomos no Brasil e que a legislação brasileira permite se utilizar. E o aroma é o aroma infantil. O aroma que nós podemos colocar e agradar a criança. Que é o hortelã, morango, chocolate. E agrada adulto também o café, chocolate, o morango. São tudo aromas naturais ou idênticos ao natural. As farinhas coloridas podem ter como base duas matérias-primas diferentes. Uma delas é o milho. O processo de produção começa com a limpeza do milho dentro desta máquina. Depois de purificado, passa por esses grandes cilindros. Onde acontece a primeira etapa de cozimento em água, na temperatura de 80 graus Celsius. Aqui o milho pode ficar entre 9 e 36 horas, dependendo do tipo de farinha. É nessa etapa que o milho recebe o sabor e o corante natural. Em seguida acontece a moagem do milho. E na sequência, vem a segunda etapa de cozimento, numa temperatura de 180 graus, por cerca de 2 minutos e meio. Cozida, a farinha vai para a secagem, em temperatura de 350 graus, por 1 minuto e meio. Depois ela é resfriada em temperatura ambiente e, finalmente, é embalada. E não é só do milho que se pode produzir farinhas coloridas. Outra matéria-prima utilizada é o pão. Uma receita especial guardada a sete chaves, desenvolvida exclusivamente para a fabricação da farinha. O grande detalhe é que a casca e o miolo têm a mesma coloração. Cor e sabor que já são adicionados na primeira etapa de produção do pão. Depois de assado, o pão colorido passa pelo processo de moagem, que define o tipo de grão da farinha, se mais fino ou mais grosso. Vamos ver agora o que é possível se fazer com essas farinhas. Dêem só uma olhada nesta mesa aqui, olha. Nós temos salgadinhos, nós temos bolos de diversos tipos, temos pães também de diversos tipos e muitos doces, mas muitos doces mesmo. Quem fez tudo isso foi o Rafael Batistella e vai explicar para a gente. Primeiramente, quais são as receitas que estão aqui nesta mesa, que já está me dando água na boca. As receitas são simples, são empanados, são bolos tradicionais de fubá, onde a dona de casa faz normalmente, são bolos, pães normais e alguns salgados diferenciados, que têm uma crocância diferente, têm um sabor diferente e um visual totalmente diferente. Como, por exemplo, esse brigadeiro de chocolate com uma cobertura de menta. Nós temos um brigadeiro de chocolate também com uma cobertura de café. Temos o bicho de pé com a cobertura vermelha e, entre outras infinidades de produtos. Quer dizer, nesse caso, a farinha funciona como granulado, ela funciona para empanar, ela funciona como base da massa, ela funciona para tudo. Exatamente, ela funciona para tudo. Desde a parte de cobertura de um espetinho, até um salgadinho, um bolo, um pão, como nós temos ali os pães com uma cobertura crocante de café, de chocolate, de milho. Teco e Marcinho, vocês que gostam de cozinhar, mas sabem que a cozinha é perigosa, pode pedir para a mamãe fazer também. Vamos experimentar para ver se estão gostosos mesmo? Inclusive, eu queria mostrar um bolo que nós temos também de frutas, sem glúten, exatamente. Porque hoje nós temos um grande problema que seria o glúten, que muita gente tem esse problema. E a Batistela desenvolveu um bolo sem glúten com pedaços de frutas no meio. Vamos experimentar então essas delícias para deixar todo mundo que está em casa com água na boca? Vamos lá. E qual vai ser a sua preferência? Bom, eu como sou uma formiguinha e adoro um doce, acho que vou pegar um brigadeiro de café. De café. Vamos lá, vamos ver se é gostoso. Você vai pegar qual? Eu vou no de menta. Chocolate com menta. Chocolate com menta, é uma boa pedida, vamos experimentar. Vamos lá. Não pode falar que a boca é cheia, né? Mas olha, está uma delícia, viu? Muito obrigado. Dá para fazer em casa, Suzy? Fica a dica, olha, farinha colorida realmente é uma delícia. Aposto que o Tecno e o Marcinho vão querer. Tchau, até a próxima. Gente, eu não acredito. Estou morrendo de vontade, vocês também? Eu tenho certeza que o meu querido Leandro trouxe alguma coisa para a gente. Ele trouxe, ele trouxe. Algum brigadeirinho, Leandro, Leandro, meu querido repórter, meu querido, nós estamos aqui. Vinha cá, aflitos. Ai, com certeza, por favor, muito bem. Olha, deve estar no bolo dele. Olha aqui, está todo mundo feliz, te aguardando. Leandro, Leandro, Leandro. E aí, Leandro, cadê meu bolo verde? Toda a equipe esperando. Eu quero o pão rosa. O pão rosa, e eu quero aquele brigadeiro com café. Cadê? Ai, eu adorei aquele bolo verde. Aquele brigadeiro com café está... Está? Está? Está em Itatiba. Como é que é? Ele está em Itatiba porque... Porque a gente não pode trazer ele para cá, porque o que aconteceu? Guto e Márcio são minhas testemunhas. Guto e Márcio, vamos ver. São minhas testemunhas. Bom, bem, gente... Inclusive, eu estou desarrumado para caramba. Peraí, peraí. Guto e Márcio são as testemunhas. Por favor, meu querido Nicola. Não, senhor, você fica aí. Olha aqui o Marcinho. Vem cá, Marcinho. Eu acho que ele é testemunha. Eu acho que ele comeu. Nossa, o mundo está guardadinho. E agora, Marcinho, venha cá. Vamos lá. Aqui é o meu Guto. Guto, eu acho que ele também comeu. Eles comeram bastante, viu? Comeram bastante. Vocês viram? Vocês viram? Vocês estão em casa? Vocês viram a matéria e eles falaram assim que estava uma delícia. Como você teve coragem de deixar a gente morrendo de vontade? É verdade. Como foi? Era um dia de muito calor? Sim. Era um dia muito quente. Sim. E a gente não tinha como trazer no porta-malas do carro porque aí ia estragar. Suzy, Suzy, você sabe há quanto tempo que não faz calor em São Paulo? Pois é. Eu acho que ele está nos enrolando. Nos enrolando. Mas sabe o que foi? Porque era em Itatiba. Itatiba faz calor. Olha, a gente só vai perdoar pelo seguinte, você vai voltar lá e você vai fazer uma nova matéria e trazer para todos nós, além das receitas gostosas, que eu vi receita de farinha sem glúten, maravilhoso, tem tantas pessoas que têm esse problema da alergia, então vamos lá, vamos buscar, tá bom? Vamos fazer outro dia só para fazer receitas. Desde que você me traga aqui aquelas coisinhas gostosas, tá? Só para a gente aqui, tá? Só para a gente aqui, porque afinal de contas boneco não come, né? Exatamente, boneco não come, boneco não come. O pego não come, porque eu como. Ah, então tá bom. Obrigada, meu Leandro. Obrigada mesmo, por tudo, pelas suas grandes matérias, viu? Vocês vão ver, viu? Qual é isso? Valeu. Vão ver, nós vamos só olhar. Agora, meu querido, depois desta coisa maravilhosa que nós vamos provar logo, logo, se Deus quiser, e o Leandro assim permitir, sim. Eu queria fazer um agradecimento. Diga. Que você só mostrou a parte de lá do estúdio. Ah, porque se mostrou... Você não mostrou a parte de cá. Obrigado, viu? É para vocês ficarem incógnitos. Esse segredo maravilhoso agora, gente. Não pode desvendar os mistérios milenários do teatro de boneco. Com certeza, que isso faz parte, não é? É que assim, como é que é? O negócio milenar aí? Foi mais ou menos assim a Suzy que inventou? Milenar? Lá vem ele de novo. Gente, hoje ele acordou bravo comigo. É tudo com idade, com idade, não é? Mas a idade é nobrece. Estou indo para a melhor idade, tá bom, querido? Verdade. Se Deus quiser. Se a idade nobrece, a Suzy é a maior nobre de todas. Tom, 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 Tom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.